Eu te amo Não sei o que dizer para acreditares Que eu quero ser muito mais Muito mais do que um amigo Tu, o que me dizes é só mentiras Não é não Não acredito mais tuas histórias Eu já sofri muito, chorei E muitas vezes acreditei Mas agora são só memórias Mentiroso Este homem é mentiroso Traiço eito e orgulhoso Mas ele mexe com o meu coração Mentiroso Eu não sou nada mentiroso Sou todo teu e não sou vaidoso Tu sabes bem que tenho razão Acredita meu amor que eu te amo Mentiroso Viver longe de ti eu não consigo Eu sei que dentro do teu coração Vais encontrar a solução Para acreditar o que eu te digo Não venhas dizer o que quero ouvir É o que sinto Queres voltar o nosso amor antigo Tu, pensas que por ser amoroso Não vou te chamar mentiroso Não te enganas porque eu consigo Mentiroso Este homem é mentiroso Traiço eito e orgulhoso Mas ele mexe com o meu coração Mentiroso Eu não sou nada mentiroso Sou todo teu e não sou vaidoso Tu sabes bem que tenho razão Tu sabes bem que tenho razão Mentiroso Este homem é mentiroso Traiço eito e orgulhoso Mas ele mexe com o meu coração Mentiroso Eu não sou nada mentiroso Sou todo teu e não sou vaidoso Tu sabes bem que tenho razão Mentiroso Este homem é mentiroso Mentiroso Traiço eito e orgulhoso Mas ele mexe com o meu coração Mentiroso Mentiroso Legenda Adriana Zanotto